Generada, a atriz Larissa Manoela, que faz um sucesso danado na novela Cúmplices de um Resgate, aqui no SBT Alterosa, atraiu uma multidão de fãs para um show nesse fim de semana aqui em BH. Acompanha comigo. Na fila, crianças e adolescentes de todas as idades na maior expectativa. Ela me inspira demais, assim, eu sou fã dela desde a época de Carrossel. E ela me inspira muito nos trabalhos que eu faço. Eu faço aula de teatro, faço peças de teatro, assim, e eu tenho o sonho de ser igual a ela, igualzinha. Faixas nos cabelos, livros da artista e cartazes faziam parte da produção para o show. Eu estou falando para ela que eu gostaria muito que ela autografasse meu livro e falando que eu sou fã número um dela. Eu gosto muito dela, é um sonho de conhecer ela e até que enfim eu vou realizar esse sonho. Lá dentro a empolgação era ainda maior. Eu te amo! Lá, Mari, eu te amo! Muito difícil, né? A gente ver na televisão depois de na vida real. Muito gosto. Fica emocionante. Aham, demais. Todo mundo ansioso para a abertura da turnê Larissa Manoela outra vez. Eu sei que faço de tudo Pra não me encontrar Que eu iria ser o mundo Pra te ver Aos 15 anos, a estrela do SBT cresceu. Tenho que roubar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Além do trabalho como atriz atualmente, como protagonista da novela Cúmplices de um Resgate, ela também decidiu investir na carreira de cantora. É um prazer muito grande receber, né? Todo esse carinho, todo esse amor. E eu sempre tento mostrar em dobro todo esse carinho, né? Então eu fico muito feliz com todos os fãs que me acompanham, que me seguem, que me incentivam em todos os momentos da minha carreira, que estão crescendo aí junto comigo. Como é que é conciliar essa vida de cantora com a atriz, com a escola, enfim, com toda a sua vida? Bom, na verdade tem que ser muito dedicada, né? E tem que ter muito foco, porque eu trabalho, né? De segunda a sábado. De manhã eu vou pra escola, nos finais de semana eu tenho show. Então é uma vida bastante corrida e eu tenho que me dedicar bastante, prestar bastante atenção, ser bastante responsável, porque senão a gente acaba se perdendo. A inesquecível Maria Joaquina, da releitura de Carrossel, deixou ainda um recado para os fãs de BH. Um grande beijo pra todo o pessoal de BH e região. Eu tô muito feliz em estar mais uma vez aqui. Espero que vocês gostem de acompanhar meu show e até a próxima. Carinho muito grande por vocês. Também, como resistir a ele. Legal, mais uma vez. Rangel, uma honra pra mim dividir com você o Alterosa Alerta. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, amigão. Obrigado a você e a todos de casa, Stanley. Tchau. Vamos dar tchau junto aqui? Vamos lá. Minas Gerais, obrigado a eu e o Rangel pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência. E ó, um beijo enorme e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.